Olha, é isso mesmo, o júri popular dos três acusados pela morte da jovem de 21 anos está agendado para acontecer no dia 16 de agosto. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina e na sessão os dois homens e a mulher serão julgados pelos crimes de cárcere privado, tortura, homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Além de ocultação de cadáver, o caso foi registrado ainda em novembro de 2021. Amanda Albá, que morava no Paraná, estava na casa de uma amiga em Bituba durante um feriado. De acordo com a investigação, a vítima foi mantida em cárcere privado por oito horas, sofreu tortura psicológica, foi ameaçada com uma arma de fogo, amordaçada e levada para a praia de Itapirubá Norte. A Amanda foi forçada a cavar a própria cova, levou um tiro na cabeça e foi enterrada no local. Os três suspeitos acreditavam que ela fazia parte de um plano elaborado por uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, que tinha a intenção de matá-los. O corpo da jovem foi encontrado no início de dezembro do mesmo ano e os acusados tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça, após o parecer favorável do Ministério Público. Por enquanto, essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV.